Quem é Maria do Rosário Gregolim, ou simplesmente Rosário Gregolim, ou até mesmo Gregolim? Quando é citado o sobrenome Gregolim, já associamos a essa importante pesquisadora da área da análise do discurso francesa aqui no Brasil, associada e fez a sua carreira na UNESP de Araraquara, na Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara, da UNESP. Então, hoje, essa pesquisadora que está ainda no seu auge de pesquisa, que ainda já está aposentada, mas continua dando interessantes contribuições para o campo da análise do discurso, nós vamos falar, então, sobre quem é Maria do Rosário Gregolim. Este era um vídeo do quadro Quem Foi e Quem É, que eu sempre pensei em fazer e que eu sempre tive enorme prazer, e vou ter enorme prazer em fazê-lo, mas que necessitava um pouco mais de uma leitura, de uma pesquisa, para que a gente pudesse fazer jus a essa grande pesquisadora que é a Rosário Gregolim. Seu nome completo é Maria do Rosário de Fátima Valencise Gregolim. Quando a gente coloca no YouTube quem é Gregolim ou quem é Maria do Rosário Gregolim, aparece uma série de conferências, mesas redondas, vídeos que a Rosário gravou a respeito da análise do discurso francesa. Mais especificamente, sobre as contribuições de Michel Foucault, esse filósofo francês, que temos vídeo aqui no canal sobre quem foi ele, e principalmente, né, sobre as contribuições que são os seus estudos. Então, várias conferências vão aparecer no YouTube, eu até vou deixar algumas aqui na descrição do vídeo, alguns vídeos que eu acho importante vocês assistirem e conhecerem a Rosário Gregolim falando, dando entrevista, e aí, né, uma pessoa que está entre nós ainda, muito atuante. E se a gente coloca no Google diretamente, Maria do Rosário Gregolim, a primeira página que sai, a primeira pesquisa que sai é do portal da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, essa renomada instituição de pesquisa, por aí a gente vê a importância da Rosário Gregolim. O mais importante de frisar nessa, né, nessa nota biográfica, digamos assim, que fazemos aqui, porque não é uma biografia, isso demandaria muito mais trabalho, muito mais pesquisa e empenho, é dizer que a Rosário Gregolim foi quem fez praticamente essa associação entre a análise do discurso e os pressupostos do filósofo francês Michel Foucault. A Rosário tem este livro chamado Foucault e Peixê na análise do discurso, diálogos e duelos, que é praticamente uma bíblia, né, um referencial muito importante para traçar concordâncias e discordâncias entre o fundador da análise do discurso em 1969, Michel Peixê, e o filósofo francês Michel Foucault, que na Arqueologia do Saber, também publicada em 1969, ele traz a noção de discurso neste livro, né. E, então, a Rosário Gregolim era professora livre docente a análise do discurso pela Unesp Araraquara, 2008, doutora em linguística e língua portuguesa, mestre em teoria e história literária pela Unicamp, o mestrado, o doutorado é pela Unesp também, de Araraquara, docente aposentada, colaboradora do Departamento de Linguística da Unesp Araraquara, foi coordenadora acadêmica do Dinter, né, o doutorado interinstitucional Unesp UFMA do Maranhão, 2005-2010, e coordenadora do PROCAD, Unesp UFAC, 2005-2014, ambos financiados pela CAPES, orientadora de doutorado, mestrado e iniciação científica, e supervisora de pós-doutorado na área de linguística, com ênfase em teoria e análise linguística, bolsista de pesquisa do CNPq, com projetos na área de análise do discurso. Entre as publicações, destacam-se os livros Foucault e Peixê na análise do discurso, Diálogos e Duelos, 2014, primeira edição, e Discurso e Mídia, a cultura do espetáculo. Grandes informações para este vídeo, nós tiramos da entrevista chamada por uma arquigeneologia dos estudos discursivos no Brasil, Cartografias, entrevista com Maria do Rosário Gregolim, publicada na revista da Ampol, no ano de 2022, feita pela Vanícia Sargentini, que foi orientada da Rosário, e pelo Pedro Navarro. É muito importante destacar também a consolidação do grupo de estudos em análise do discurso de Araraquara, o Geada, que tem uma grande influência e que foi um dos precursores em análise do discurso no Brasil. Ele está em atuação desde o final da década de 1990, as reuniões aconteciam inclusive no apartamento da professora Rosário Gregolim. É importante destacar que ela assistiu aulas da professora Emy Orlandi, foi a primeira orientanda do professor José Luiz Fiorin, e ela conta nessa entrevista que a orientação iniciou-se por meio de cartas, porque o Fiorin estava no exterior. E o tema central de suas pesquisas é discurso em mídia e política, né, ancorados aí no Foucault, né, pesquisas de espaços temporais de longa duração. Há um trecho na entrevista que ela diz assim, minhas pesquisas mais recentes, então agora, né, atualmente, se encaminharam para o funcionamento dos discursos nas mídias digitais, particularmente focalizando a web como uma imensa heterotopia, que produz, constrói e desconstrói corpos e subjetividades e invisibilidades. Além desses temas, tem sido objeto de minha preocupação a problemática da batalha de discursos de verdade e sua consequência, as fake news nos discursos políticos nas mídias digitais. Essa tem sido, para mim, uma forma de enfrentar o trágico momento político que vivemos desde a campanha presidencial de 2018, que elegeu um governo autoritário que tem um laço profundo com a produção de violência verbal, da virulência discursiva e das fake news. Então, a professora Maria do Rosário Gregolim, Rosário Gregolim, como é queridamente chamada, e apenas Gregolim, ela é uma professora de análise do discurso da Unesp de Araraquara, que traz para nós os conceitos e a leitura de Foucault para a análise do discurso. Hoje, ela está aposentada, mas continua com grande produção científica. Então, este foi mais um Quem é? Desta vez, quem é? Rosário Gregolim.